O Fasincani esteve aqui mais cedo no programa das 19 horas e ele falou que ele acha que essa seleção foi a pior performance de todas as copas. Ele comparou com as outras aqui e falou que não jogou nada, a seleção não jogou nada. Discordo ferrenhamente. Qual? Fala. Discordo muito. Pior do que essa. Que foi 2014. Cara, eu achei de 2014 muito pior que essa. Ah, chegou na semifinal. Cara, eu não vou nem colocar o 7x1. A trajetória que levou até o 7x1 foi muito pior que essa. Mas muito pior. A seleção de 18 jogou pior que essa. Jogou pior que essa. Nós parimos uma amigona pra ganhar da Costa Rica. Nós empatamos com a Suíça. Nós quase se fodemos pra ganhar da Sérvia. Nós ganhamos do México até, de certa forma, não foi tão difícil. E nós perdemos pra Bélgica. Não, nós fizemos o gol do México no finalzinho. É, mas assim... Aquele que a Mimora fez no finalzinho lá. Sim, de carrinho, entrando com bola e tudo. Tava um perrengue do caralho também, é. É. Não, mas a de 18 foi pior. Não tem nenhuma dúvida disso. Não, mas a gente não tem nenhuma dúvida.